Olá meus amigos e amigas do canal da Classificarro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento para vocês este belíssimo hatch, isto aqui é um Toyota Yaris, versão XL Plus, motor 1.3 Flex. Ele é automático, ano 2019, é um hatch super tecnológico, motor de procedência japonesa, um motor bem robusto. É um carro que vai te proporcionar economia, bom desempenho e claro, um excelente design. Ele possui rodas de liga leve, aqui como vocês podem ver, essas rodas são aro 15, perfil do pneu 185-60. O retrovisor dele é com pisca, dê uma olhada no acabamento frontal. É um carro com excelente design, tanto na parte interna quanto na parte externa. Ele possui aqui os faróis de neblina, ele lembra bastante o Corolla neste acabamento aqui do farol. Vamos aqui a parte interna do veículo, dê uma olhada que você tem o travamento sensorial da porta. Aqui o acabamento é revestido em couro, possui vidros elétricos e automáticos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas e retrovisores também elétricos. Aqui você terá o acesso ao controle de iluminação. Aqui o ajuste de farol. Controle de estabilidade. Ali você terá o ajuste do próprio volante, a abertura interna do tanque de combustível, soleira personalizada, designando o modelo do veículo. Aqui o ajuste de altura do banco do motorista, os bancos também revestidos em couro. Apesar de ser um veículo hatch, é um carro que vai proporcionar um ótimo espaço interno. Acomodando bem cinco pessoas. A chave é uma chave presencial, possui manual e chave reserva, ela contém alarme. A partida é aqui pelo start-stop. A direção do veículo é uma direção elétrica. Se não me engano, é um carro que vai proporcionar uma excelente dirigibilidade, tanto em rodovias quanto em cidades. Ele possui controle de som no volante, conexão via bluetooth com o celular, sendo assim possível atender as chamadas aqui diretamente pelo volante. Ali atrás há os controles do piloto automático. O veículo é ano 2019, está com apenas 40 mil quilômetros. Tem airbags duplos e freios ABS. Lembrando do controle de estabilidade também. O ar-condicionado é digital. Vamos aqui a multimídia. Acho que você tem vários, uma multimídia bem dinâmica. Você tem ali a conexão com aplicativos. O câmbio, meus amigos, é um câmbio automático. Note que você, quando você coloca em ré, já vai diretamente aqui para a câmera de ré com linhas de condução e o sensor de estacionamento. O câmbio é um câmbio CVT de 7 velocidades. Super econômico, bem confiável o câmbio da Toyota. Você tem trocas sequenciais aqui na própria manopla também. Vamos ali a parte dos passageiros. Eu vou mostrar mais detalhes a vocês. Mas antes, para você que está querendo saber o preço desse veículo, conferir as fotos, obter mais detalhes. E até mesmo enviar uma proposta online. Nosso site se encontra na parte de baixo da placa, ali na parte traseira. Eu vou mostrar a vocês já, já. É um veículo de particular, meus amigos. Você negocia diretamente com o próprio proprietário do carro pelo sistema direct. Um serviço exclusivo aqui da Classificarros. Caso haja necessidade de troca ou financiamento, nós aqui da Classificarros vamos te ajudar. Aqui são três encostos de cabeça. Cintos de três pontos para todos os ocupantes. Esses bancos, eles possuem entradas Isofix. Dá uma olhada. Um veículo bem completo. Lembrando, esta aqui é a versão XL Plus. É um Yaris. Motor 1.3 Flex. Câmbio automático. Dá uma olhada aqui no nosso site. Se encontra aqui na parte de baixo da placa. Lá vocês podem enviar uma proposta online e ser recepcionados por um de nossos consultores. Ele traz um porta-malas com uma ótima amplitude e boa profundidade também. Apesar de ser um veículo hatch, é algo que não deixa a desejar nesse quesito. Possui aqui o step, as ferramentas todas em ordem. Lembrando que tem manual e chave reserva. O veículo está com apenas 40 mil quilômetros. Um semi-novo de extrema qualidade e tecnologia. Esse é o carro para você. Você que procura confiabilidade. É um carro que vai te satisfazer muito bem. É um Toyota Yaris versão XL Plus. Motor 1.3 Flex. Câmbio CVT de sete marchas. Veículo com apenas 40 mil quilômetros. É ano 2019. Está vendo aqui na Classificarros. Pelo sistema direct. Você negocia com o próprio dono do veículo. Então acesse classificarros.com.br. Ou entre em contato conosco. Telefone 19-3243-6665. Esta é a Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem.